Agora o que a gente vai fazer é a Sweet Potatoes, que é a batata doce, mas é a batata doce americana. Porque eu fiz, eu comecei a preparar essa batata ontem. Eu já coloquei ela pra assar, né? O que a gente faz antes? A gente fura ela com os garfinhos, com um garfo, né? Faz uns furinhos nela. Enrola no papel alumínio. Deixa eu abrir essa aqui como ficou. E assa no forno por mais ou menos uma hora. Por mais ou menos uma hora. Então essa é a batata, ela está assada. Tá vendo? A batata doce, vê que ela é amarela. Não sabe o que eu conheci. Ela tá curadinha, já tá assada. O que é que eu vou fazer? Eu vou descascar e vou cortar ela em rodelinhas. Eu vou cortar ela em rodelinhas e vou arrumar na travessa. A parte disso, vou fazer uma mistura com açúcar mascavo e manteiga. Vou fazer essa mistura e vou colocar a camada dessa mistura nas batatas e colocar pra assar por mais ou menos uma hora no forno baixo, né? Então vai, tipo, caramelizar as batatas. E vou dizer pra vocês também que fica muito boa pra comer com peru. Tá bom? Voltamos aqui, então. Já com a batata, né? Só pra mostrar aqui, ó. Já cortei uma camada. Fiz a pasta de manteiga com açúcar mascavo, né? Aqui o brown sugar. E já coloquei uma camadinha aqui. Cortei alguma das batatas e vou cobrir como se fosse uma panqueca. Não sei como é. Então eu vou colocar aqui, vou colocar mais uma camada pra gente ir ao forno. E tudo isso vai caramelizar. Tá bom? Então é assim que a gente faz, prepara o prato. Bye! Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês que a batata, né? Tá no forno, tá vendo ali? Assando. Mais uns nove minutinhos eu vou tirar as batatas que depois o nosso peru tá esperando. Então, olha aí, tá vendo? Como ela fica gostosa. É assim. Então, eu deixei assar aqui por uma hora pra caramelizar. E aí E aí E aí E aí